Olá, crianças! Sou a professora Sueleide Severo e convido vocês para a nossa aula de geografia. Hoje vamos aprender sobre o significado dos símbolos que encontramos em diferentes lugares e espaços, até na rua, na nossa cidade ou de algumas regiões. Aliás, está presente em quase toda a parte. Vamos juntos? Então, aqui, eu começo com essa imagem que é do filme Procurando o Nemo, que eles se sentiram muito perdidos porque não sabiam a localização, ou seja, onde eles se encontravam e para onde eles iam, porque não tinha placas, não tinha... O que chegava eram informações, não era? Às vezes, informações corretas, às vezes, informações incorretas, que atrasaram, atrasaram, até passou o filme e ele encontrou o filho. Não foi assim? Então, quando estamos em um lugar desconhecido, nós ficamos perdidos, não é isso por quê? Porque nós não sabemos onde fica determinado espaço, ou seja, se procuramos um depósito, os correios, uma escola, uma determinada escola, não é? A gente não sabe, tem que perguntar e, às vezes, a gente vai pela informação das pessoas. Primeiro, pega informação, aí depois, nós precisamos observar as placas de sinalizações, que tem até pedestre, não é isso? No chão, assim, que é pinta e de lado tem a placa, não é isso? Então, vamos lá. Como podemos observar aqui as imagens, a primeira, que são placas na rua que nós encontramos, ela é proibido buzinar, ok? A segunda imagem é um espaço reservado ao pessoal que é usuário de cadeiras de rodas, certo? Encontramos nos ônibus, encontramos também em alguns estabelecimentos. E o terceiro é um sinal de Wi-Fi, todo mundo já conhece, não é isso? É ele que nos permite usar a internet em locais diferentes da nossa casa. Então, placas na escola. Na escola também tem placas. Ó, biblioteca, tem lá, assim, um livrinho aberto. Temos aqui o sanitário, que tem a imagem, não é isso? E secretaria, tem lá, que é secretaria. Então, são símbolos que representam um determinado espaço naquele ambiente, tá bom? Então, aqui. Qual é o significado desse símbolo? É, use cigarro, fume cigarro, proibido fumar. Muito bem. Letra C, proibido fumar. Quando você vê qualquer imagem atrás de um círculo, cortadinho no meio, é proibição, certo? Certo? Agora aqui. Qual o significado desse símbolo? Olha, ela, a mulher. Quando a professora chegar, e vocês estiverem bem felizes, e ela chegar assim, fazer assim, ó. O que é que ela está fazendo? O que é que ela está pedindo a você? Ela está solicitando o quê? Cuidado, silêncio ou atenção? Muito bem. Ela está dizendo silêncio, já estou presente. E agora, de olho em nossa atividade, eu quero que vocês criem símbolos para a sua casa. Vocês podem colocar assim de lado, fazer uma chavezinha. Um desenho de uma chave, um desenho. Pintar e colocar o cantinho da chave, pra ninguém perder mais a chave. Não é assim? Vocês podem também colocar aquele, um espaçozinho, papelão, um cantinho dos sapatos. É? Todo mundo vai colocar os sapatos sujos quando chegar em casa, tá certo? Então, use a imaginação e crie símbolos. Tá bom? Às vezes, só o símbolo, como nós vimos, é necessário. Não precisa escrever. Tá bom? Então, use a imaginação e crie ótimos desenhos, né? Faça desenhos maravilhosos. E pra vocês, meus agradecimentos pela companhia. Obrigada e até a próxima aula. E aí Tchau. Tchau.